A Ciele já sente vergonha de Zezé sair com sua filha Clara? Olha, eu vou contar aqui para vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Interessante que em um podcast, Vanessa falou que ela já conversou com os filhos dela. Olha, vocês vão ter uma tia que é nenê. Vocês, o normal é os tios serem mais velhos que os sobrinhos, mas vocês vão ser o contrário, vocês é que vão ter que tomar conta da tia. Entendeu? Então, um papel invertido. A mesma coisa vai acontecer com os filhos de Camila. Só que quem está preocupado com essa situação é a vovó Graciele, como está sendo chamada, porque quando saírem com o filho, com a filha, Zezé vai ser chamada de vovô e ela, consequentemente, vai ser chamada de vovó também. Porque uma pessoa com, vai fazer 44 anos praticamente quando a filha nascer e está com um nenenzinho no colo, é a vovó. Viu? Pois é, então ela já está envergonhada quando o Zezé sair com a menina de chamarem de vovô. E os traumas que poderão provocar na criança. E aí? Deixe aí o seu comentário.